olá pessoal eu sou a marcia seja bem-vindos a mais uma receita do canal comer sem culpa pessoal quer aprender fazer esse delicioso manjar antes de assistir o vídeo pessoal já se inscreva no canal assiste pessoal o vídeo até o final porque o youtube só conta se assistir o vídeo até o final deixa correr lá os comercial e pessoal ative o sininho para você está recebendo novas notificações já de um joinha também então pessoal sem mais delongas bora lá assistir esse vídeo então pessoal o que você está precisando para fazer essa delicinha aí né o manjar isso aí fica uma delícia pessoal aqui tem uma caixa de morango olha para adiantar eu já piquei né lavei lavei ele pessoal deixei um pouquinho de molho no vinagre chavei bem e piquei aí o que eu vou estar precisando pessoal aqui tem um quarto de xícara de açúcar açúcar branco mesmo se tiver açúcar demerara pode colocar esse daqui pessoal vou reservar que eu vou levar para cozinhar que eu vou estar fazendo a calda o que agora vamos fazer né vamos fazer o meu manjar aí pessoal agora vou fazer o meu manjar pegar o liquidificador aí ó vou colocar uma xícara de soja pessoal essa soja é só de molho aí eu vou deixar a soja bastante um dia de molho deixei ela três dias tem até uma que já está começando a germinar eu vou adicionar quatro xícaras de água eu quero um leite aí pessoal bem consistente vou colocar quatro xícaras de água eu vou pessoal levar para bater né quando a gente faz a soja é para uma xícara geralmente leite né é uma xícara de dois grãos a gente coloca cinco xícaras né mas esse é um leite consistente pessoal vou levar para bater e já volto aí então pessoal voltando ao vídeo né leite de soja batido vamos colar pronto pessoal ó espremi bem vocês guardam o cara aí dá para fazer bastante receita né tem receita aí no canal bastante receita com o cara né não fez guarda não perde não dá para fazer muito bastante receita com ela ó o cara bem sequinha separa com a tigelinha lá e pessoal agora eu vou levar meu leite para ferver pessoal esse leite marcia ferme quanto tempo pessoal abriu fervura tem que cozinhar de 15 a 20 minutos então eu vou levar fazer esse passo um passo aí e daqui a pouco mais volta para o próximo passo pessoal voltando ao vídeo enquanto meu leite tá lá cozinhando até um tempinho eu vou fazer uma mistura aqui para mim tá colocando lá no leite pessoal açúcar eu vou colocar lá aí vocês vão perguntar Marcia por que que já não põe no leite de coco aqui tem uma xícara de leite de coco eu sei que leite de coco caseiro porque eu vou colocar lá porque eu aqui ó vou colocar um terço de xícara de amido de milho então quando a gente já coloca o amido de milho no leite você vai colocar no leite fervendo lá automaticamente ele já vai engrossar então eu quero colocar o açúcar lá no meu leite e aí depois eu vou adicionar esse uma xícara de leite de coco com esse amido de milho aqui pessoal aí eu vou vocês perguntar e Marcia olha eu não gosto do leite de soja porque tem gente que não gosta mesmo e eu já acostumei então e vocês compram aquele industrializado e vocês vê que ele tem ele levemente adocicado ele é adocicado mesmo e o que tem o que domina no sabor dele pessoal a baunilha eles colocaram matizante para tirar aquele gosto da soja que eu não me incomodo então nesse meu manjar vou colocar além de colocar o leite de coco vou colocar um pouquinho de baunilha a baunilha eu coloco sempre aqui pessoal ó como se fosse uma colherzinha de chá de baunilha ó o meu se você separar o meu a minha geleia já tá pronto tô esperando esfriar vou passar um papel filme aí depois eu vou levar para a geladeira porque nós vamos já tem que esfriar ó mistura pronta agora nós vamos lá para a panela porque já tem mais de um minuto que o leite tá cozinhando lá então bora lá para o próximo passo leite fervido já cozinhei aqui acho que tem uns 20 minutos que eu cozinhei meu leite eu vou adicionar aqui ó um terço de xícara tem um pouquinho menos tem meia xícara de açúcar eu não sou muito do açúcar não pessoal vocês colocam na casa de vocês e provam e agora pessoal vou adicionar o meu leite com amido aí ó e vamos cozinhar né porque o amido tem que cozinhar o leite de coco o leite de coco agora fogo baixo pessoal cozinha por uns uns dois minutinhos que a gente tem que cozinhar esse amido aqui né meu pai faz aniversário esse mês agora pessoal dia 8 já vou fazer um bolinho para ele vai fazer 99 anos e aí o pessoal ó ó cozinhei conversando com vocês já se passou né um tempinho ele vai ficar longo mas é bom conversar né pessoal vou desligar e vamos informar ele Pessoal, voltando ao vídeo Eu dei uma leve untada A minha forma com óleo de coco Vai ser um óleo de coco aí Vamos colocar essa mistura aí E vai para a geladeira Deixar ela firmar Pronto, pessoal Agora eu vou deixar, vou aguardar E esfriar Então, pessoal, voltando ao vídeo Já fiz ontem Vem de tardezinha já de noite Soltou Agora soltar no centro Vamos dar uma chacoalhadinha Pessoal, acho que agora soltou Escutado o barulhinho Agora eu vou dar uma leve chacoalhada Eita, lá, soltou, hein? Uma leve, parece que vai quebrar o prato, né? Pessoal, óleo o meu manjar Tem que ter essa delicadeza Igual eu tive aí Seis hilos mais ou menos, né? Ai, ficou do lado Queria passar ele pra cá Deixa eu ver Não, não vou mexer, não Não ficou muito centralizado, não Mas eu queria ele bem Mas não vou mexer Senão vai quebrar Pessoal, é assim mesmo A minha delicadeza é desse jeito mesmo Agora vamos, né? Colocar a calda por cima Fazer, né? Uma gracinha aí Porque Tem que ser prato pra tirar foto, né pessoal? Pessoal, esse manjar aqui é tão gostoso? Tão gostoso? O manjar é bom, né? Com caldo de morango Caldo de ameixa Caldo que vocês quiserem Vocês podem fazer Pronto Nossos pedacinhos de morango aí Pra ficar bonitinho Pra não tirar essa folhinha do Do morango Que ficou uma folhinha Vocês viram, né? E aí pessoal É só vocês Fazer E apresentar Aí quando vocês chamam a galera Vocês apresentam o prato desse Pessoal, olha o que eu fiz Vocês falam Olha o que eu fiz Olha pessoal Lindo, né? E pessoal Delícia Sabe delícia? Delícia Delícia Agora vamos cortar Essa gostosura aí Então pessoal Bora cortar Essa gostosura aí Agora o suco do corpo Aí O recheio escorre, né? Olha lá Aí vocês colocam no prato Pega a saldinha, né? Faz uma gracinha aí E bora comer essa gostosura Pessoal Olha isso aqui Olha esse manjar Pessoal Como eu sempre falo Só fazendo Sabe? Coisa gostosa Coisa gostosa Pessoal Delícia Delícia Pessoal Sabe que as coisas Não dá pra comer um pedaço só não Delícia, pessoal Delícia 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 Pessoal Sem comentário Sem comentário Pessoal Quem gostou do vídeo Dê um joinha Pessoal Assistam O vídeo até o final Porque isso conta muito Da primeira vez Vocês correm Pula Mas pessoal Depois coloca o celular Lá do lado Deixa correr Correr As propagandas Tudo Mas assistam Que ajuda muito o canal E pessoal Se inscrevam, né? E ative o sininho Pra você estar recebendo Novas notificações Então pessoal Então tchau E até o próximo vídeo E ative o sininho